Eu vou fazer o possível pra esse cara ganhar. Porque se eu cheguei aqui, eu nem me candidatei, eu ainda nem entrei, eu já tô fazendo, então tu pensa, eu vou fazer muito mais, caráter, caráter, caráter sempre. E o Giovanni Santos tem caráter. Eu moro aqui há 16 anos, aqui ó, cheguei com 20 anos de idade, comprei minha casinha com o maior suor, todo candidato vem aqui, fala que vai fazer o valão, nada de fazer, tá me entendendo? Aí o Giovanni Santos chegou, tá me entendendo? Chegou aí, ó, botou pra quebrar a boca do balão, nem entrou ainda e já tá fazendo. Então o meu voto é dele. Alô, meu povo do Rio! A hora é essa! Um, dois, três, zero, zero! Giovanni Santos é cidadania na veia! Carioca não bobeia! Não bobeia, meu povo bom! Não bobeia! Não bobeia! Giovanni Santos é cidadania na veia! Um, dois, três, zero, zero! Pra fazer nosso Rio feliz! 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 Não bobeia, meu povo bom! Não bobeia! Giovanni Santos é cidadania na veia! Um, dois, três, zero, zero! Não bobeia, meu povo bom! Não bobeia! Um, dois, três, zero, zero! Pra fazer nosso Rio feliz! Um, dois, três, zero, zero! Pra fazer nosso Rio feliz! Dia 6 de outubro, não esqueça! Giovanni Santos, cidadania na veia! Um, dois, três, zero, zero!